Fala pessoal, hoje eu vou trazer Gui Responde 2, se você quiser ver, vem comigo. Pessoal, vocês devem estar perguntando também, por que Gui, você só tá fazendo Gui Responde? Pessoal, olha, eu quero que vocês deixam aqui nos comentários algumas coisas pra mim poder fazer, desafios, séries, essas coisas. Aí eu vou poder trazer conteúdo de qualidade pra vocês. Vamos lá? Agora eu vou ver aqui no meu iPad, tá? Vou ver algumas coisas que vocês estão me pedindo muito. Primeira pergunta da Giovanna Vasconcelho. Ela perguntou qual é a sua skin Minecraft. Ela vai estar aparecendo aqui, eu acho, aqui, ou aqui, ou aqui, em qualquer lugar do vídeo. Jogo preferido? Minecraft. Livro preferido? Vampiratas. Tem algum site ou blog? Não, pessoal, mas eu tô pensando em criar, se vocês quiserem. Maior Mico. Não posso contar, é o Mico. Roupa preferida? Olha, essa aqui é uma das roupas que eu mais gosto, mas não é a minha preferida. Mas eu amo ela, que ela tá escrita assim. Music, Kurt, 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 Birk e YM Tilby. Faz um e responde dois? Já estou fazendo. Onde você mora? Não vou dizer, pessoal, me desculpa. Pessoal, tem muitas perguntas que eu só vou poder responder pra vocês depois, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou poder, eu só vou poder trazer o vídeo pra vocês depois, por causa que, tipo, ela tá procurando, a gente quer sair, né? Eu acho que no sábado não vai dar, que hoje é sábado, então acho que domingo eu vou ter que sair. E talvez eu grave vlog. Então, se você gostou, deixe seu gostei. Adicione aos favoritos e tchau. Se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou, se você gostou.